Estou aqui no terreno da Petrobras e já solicitamos a Petrobras para que ela venha aqui e faça esse trabalho. O fato é que já existe um cronograma de trabalho e a Petrobras vai vir aqui fazer a limpeza desse mato de novo. A cada três meses ela vem aqui e faz a limpeza desse mato. Quando ela não faz, o mato naturalmente passa a minha altura. E olha que ali na ponta já tem mato ali quase da minha altura. A hora da Petrobras vai retornar aqui e fazer o que tem de ser feito. Esse vídeo é um ofício e lembre-se cidadão, vereador não faz obras. O que trabalha é a Prefeitura, a Petrobras e a Sabesp. Vereador apenas faz o que você e eu fazemos, cobra o prefeito. Mas o vereador ganha para isso. Ele tem que fazer leis e emendas e cobrar também a efetividade. Então lembre-se, vereador não faz obras.